O senhor já foi vice-chefe do EMAER. Como que essa experiência que o senhor acumulou à frente do Departamento de Ciência e Tecnologia da Aeronáutica pode agregar agora o senhor voltando para o EMAER no emprego operacional da Força Aérea Brasileira? Com certeza agrega e agrega muito, principalmente porque nós estamos tratando de uma área tão importante para o Brasil e para a Força Aérea que é Ciência e Tecnologia. E a experiência que eu tive, como você bem colocou, dois anos sendo vice-chefe do Estado Maior vai fazer com que hoje à frente do Estado Maior eu tenha essa experiência que eu obtive lá para poder ajudar cada vez mais a nossa Força Aérea e o Brasil como um todo a caminhar mais rápido e melhor nessa área de Ciência e Tecnologia que é de importância vital para o nosso país. Ou nós caminhamos assim ou nós continuaremos sendo um país de terceiro mundo. E diante do contexto do país e também para que a defesa aérea esteja adequada a cumprir a sua missão quais os desafios que o senhor tem pela frente como chefe do Estado Maior da Aeronáutica em relação aos projetos estratégicos da FAB? Desafio maior, não tenha dúvida, é que é adequar o orçamento que a todo instante tem problemas porque o país optou, e eu concordo plenamente, pela área social, onde nós olhamos saúde, olhamos educação, olhamos segurança, que é de importância vital para isso, mas nós temos que olhar também partes importantes como a parte de Ciência e Tecnologia e nesse momento a segurança que depende muitas vezes não só das Forças Armadas, mas do país como um todo. Então, nesse momento é que este é o grande desafio nesse instante para o Estado Maior. O senhor é o que a gente costuma chamar no jargão militar 02 hoje da FAB. Qual é a mensagem que o senhor tem para o efetivo da FAB hoje? A nossa Força Aérea sempre foi uma organização que fez com que, trabalhando, ombriado por homens e mulheres civis e militares dessa instituição, o Brasil tendesse a crescer cada vez mais. E uma das coisas que nós temos nesse momento de dificuldade olhar alguma coisa que o meu antecessor sempre disse no Estado Maior. Nós sempre vamos olhar o copo não meio vazio e sempre meio cheio. Então, nós somos otimistas, nós temos certeza que o nosso país tem tudo para crescer e nós vamos ajudar no que for possível, como você falou, como 02 da Força Aérea, como chefe do Estado Maior, para que isso aconteça. Obrigado. Obrigado. Obrigado.